E de repente acontece, dá um estalo, e nesse momento você sabe que as coisas vão mudar, já mudaram. Feia! É com você! Feia! Ei! E a partir de então, as coisas não serão as mesmas. A partir de então, as coisas não serão as mesmas. A partir de então, as coisas não serão as mesmas. A partir de então, as coisas não serão as mesmas. Vamos lá. 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 feira dia 13 e que a Rosana fugiria com você agora mesmo pra qualquer parte do mundo. Pequenas coisas, Claudio. Sua filha tá me ensinando a relaxar. E isso me faz muito bem.